Denuncie qualquer abuso da criança adolescente, diz que sei Tô mandando uma mensagem através de uma música Ligue só É bem assim ó Todo dia um caso novo na televisão Uma criança posta o prazer de novo, meu irmão Já não sei o que eu faço, já não sei o que fazer Todo dia um caso novo e as crianças a sofrer Ele não quer fazer de nada, nunca quer fazer de ninguém Abusa das crianças que não põe mal a ninguém Não quer fazer de nada, nunca quer fazer de ninguém Abusa das crianças que não põe mal a ninguém O escutado pega as crianças, crianças de novo Pega até adolescente e ele não quer saber Não quer saber se é criança ou cedo Se é parente ou seu amigo não dá nem pra você Como é que pode esse cara ficar solto? Esse cara são explosos, se não pode acontecer Tome cuidado mãe, tome cuidado mãe E esses caras tão por aí, tome cuidado mãe Tome cuidado mãe, tome cuidado mãe E esses caras tão por aí, joga baixe, joga baixe, joga baixe Se tá estuprando por aí Não agrada na toa Se tá estuprando a própria filha por aí Se tá estuprando a própria filha por aí Se tá estuprando a própria filha por aí Ele tem que pagar por isso, se não pode ficar assim Criança não é biquedo pra você se divertir Não se divertir, não se divertir Não se divertir, não se divertir, não Que é um monstro é pra você mesmo Que é um maníżo de ferrada é pra você mesmo Que é pé, to��는 e safado Deixa as crianças viver Deixa as crianças sorrir Deixa as crianças brunchar, brincar, brincar Se divertir Deixa as crianças viver Deixa as crianças sorrir Deixa as crianças brincar, brincar, brincar Se divertir Só que esse tempo eu tô mudando, é pra você mesmo, é pra você mesmo Você que é estupador, é pra você mesmo, que é um monstro, é pra você mesmo Que é maníaco de caralho, é pra você mesmo, que é pedofilo e safado, é pra você mesmo Você que é estupador, é pra você mesmo, que é um monstro, é pra você mesmo Que é maníaco de caralho, é pra você mesmo, que é pedofilo e safado não abatiu, não abatiu, não abatiu faça uma criança feliz faça uma criança sorrir denuncie qualquer abuso a criança de adolescente diz que tem diz que sim que você vai fazer uma criança feliz vai fazer uma criança sorrir deixa as crianças viver deixa as crianças sorrir deixa as crianças ficar deixa as crianças viver deixa as crianças sorrir deixa as crianças ficar deixa as crianças viver deixa as crianças sorrir e deixa as crianças brincar Essa é a mensagem de Fábio.moreno Para vocês